Olá, eu sou a Bela Lúcia da TV Itaipu, a sua web. Estamos com mais um final de semana para passar a previsão do tempo para vocês de maricar. Neste sábado, 14 de novembro, a máxima de 28 graus e a mínima de 20 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora, umidade do ar 70% e o vento de 11 km por hora. Já no domingo, 15 de novembro, dia da eleição, a máxima de 29 graus. E a mínima de 19 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia, noite com muitas nuvens, umidade do ar 80% e o vento de 9 km por hora. Já este final de semana, sábado, 14 de novembro, a partir das 18h30, projeto Teatro Popular de volta na Praça do Ferreirinha, com teatro e balé. Espero vocês lá. Um bom final de semana a todos.